Olá, boa tarde, meus lindos, minhas lindas, cheirosos e cheirosas de Madu. Como é que vocês estão, meus brilhantes, brilhantinas, cheirosos e cheirosas? É desse jeito, é desse jeito que Maduzinha gosta de chegar pra vocês, né? Gosta de dar o boa tarde, dar, né? Ai, domingo maravilhoso, uma hora chove, outra hora... Tava nesse estante de casaquinho, tirei o casaquinho, até tinha feito um vídeo antes, mas aí a minha filha assistindo, ouvindo música, a música saiu no fundo, off, tô fazendo tudo de novo. Mas pra mim isso aí é barbada, tá bom, gente? Mas antes de mais nada, eu quero muito pedir pra vocês irem dar uma voltinha no canal da Lindaura e o Portuga. Gente, a Lindaura e o Portuga é um canal novo, é um canal de brilhantes, viu? É um casal muito bacana, eles estão sempre aqui nas nossas lives, eles estão sempre fazendo comentários maravilhosos no nosso canal, viu, minha gente? São brilhantes e eu tenho certeza que todos vocês brilhantes irão dar essa força à Lindaura e o Portuga. Quem quiser conhecer melhor a Lindaura e o Portuga, é só dar uma passadinha na minha comunidade que tem vídeo dela lá, viu? Vão lá, se inscrevam, deixe o seu like, deixe o seu comentário, diga, diga que foi por Madu Prado, viu? Ela é uma pessoa que tá dando uma força aqui no nosso canal. E você, se quiser também ser divulgado por Maduzinha, é só entrar no meu Instagram, Madu2718. Madu2718. Vá lá que nós batemos um papo e ó, é tudo de bom pra mim e pra você também. Mas vamos conversar sobre Sissi e Alaíte, né? Gente, quando eu falo pra vocês que mentir tem pernas curtas, daí muita gente diz assim, ai, Madu, ai, Madu, tu também fala demais. Gente, mas não é falar demais. É, já vi dois comentários lá no canal da Alaíte, né? Pessoal perguntando por que que a Alaíte não está mais gravando com Silene Mendes. É, aí ela disse que a Silene deixou de falar com ela simplesmente. Simplesmente, simplesmente não, Alaíte. É o seguinte, é, você iludiu a coitada da Silene, fez ela mentir no canal dela. Sim, porque a Silene Mendes mentiu no canal dela pra todos os inscritos. Como que ela mentiu? Como? Por muito bem. É, teve aquele dia que ela foi fazer a tal da surpresa, que tinha uma surpresa muito boa pra mostrar para os inscritos. Aí me vem ela com a moto e diz que conseguiu comprar a moto, que é tudo na época de Deus. Primeiro, mentir com o nome de Deus. Segundo, se iludir com as coisas dos outros, né? Ela achou que com aquela moto ela podia fazer o que queria. A Alaíte, confiando na Silene, foi pro Rio de Janeiro. Só que Cici começou a dar caroninhas, começou a andar por caminhos tortuosos. E dona Alaíte não gostou. Logo, logo, dona Alaíte pegou as trouxas dela, voltou pra Raíla Isabel. A primeira coisa que dona Alaíte fez foi o quê? Pegou a moto. Pegou a moto e deixou a dona Silene, olha, chupando o dedo. É, chupando o dedo. Aí o que que acontece, né? A dona Alaíte, ela confiou na Silene, inclusive até, né, doou o terreno pra fazer um campeão de futebol, achando que compraria a Silene com aquilo. Só que Silene, as intenções da Silene eram outras, completamente diferentes, no qual todo mundo já está vendo qual é a intenção, qual é realmente, né, a grande, a grande intenção de Silene. Daí, dona Alaíte, né, dona Alaíte agora, agora eu pergunto pra senhora, dona Alaíte, me conte, com que propósito a senhora, uma pessoa de mais de 50 anos, morando no Rio de Janeiro, onde tem hospital, onde tem creche, onde tem neto, onde tem toda a família, vai se meter no meio do brejo. Me conte. Qual seria o motivo? Como é que a senhora, dona Alaíte, quer se penetrar naquela família Mendes, de qualquer jeito? De qualquer jeito. Olha, a gente ser amiga é uma coisa, agora a gente ser grude é outra. A senhora quer se, quer a força se tornar uma Mendes. Pelo amor de dadá. Como é que a pessoa que tem uma estrutura num lugar grande, quer se meter na Rainha Isabel, se adoece, não tem um médico, não tem um convênio lá, não tem médico de convênio nem do INSS. É muito difícil, viu? Pra você conseguir, você tem que ir de madrugada ou dormir a noite todo dia na calçada de um postinho que fizeram lá, assim, meia boca, né? Não tem uma lotérica, não tem um banco, não tem ônibus, não tem gente do céu. Qual é a ilusão? O que que... Qual é a ilusão que esta senhora tem de querer morar na Rainha Isabel? Ai, porque eu gosto do povo de lá. Gente, se tu tem, mulher, condição de tá pagando 10, 20 vezes uma passagem de avião, tu pode vir duas vezes durante o ano, mulher, visitar a Rainha Isabel. Seria muito melhor tu visitar, fazer aquelas visitinhas, mas visitinha, não visita de um mês, dois meses, que isso aí tudo demais é veneno. Daqui a pouco, mulher, escreve, olha, se tu não quer acreditar em mim, escreve. Daqui a pouco, pessoal, toma nojo, porque família é uma coisa, agora a gente vê que tem uma pessoa querendo se infiltrar de qualquer jeito e é assim que a Dona Laíde tá fazendo. Dona Laíde é uma pessoa boa, é uma pessoa trabalhadora, não tiro os méritos dela. Agora, esse negócio da criatura querer, de qualquer jeito, ofuscar os olhos dos inscritos do pessoal pra ver se adquire inscrito pra ela, minha filha, não faça isso não, faça isso não, porque, olha, fica feio pra você, fica feio, é pra você mesmo. Pra elas não fica feio não, porque elas moram ali. A única coisa feia que a Silene fez foi ter mentido pros inscritos dizendo que conseguiu comprar a moto. É, conseguiu comprar a moto, que é tudo na época de Deus, né? Aí me vai aquele, é logo ali, bora é logo ali, o seu Carlos, eu até gosto muito do seu Carlos, né? Mas tu vê, o homem, os dentes do ombro, seu Carlos, os seus dentes estão assim, pavorosos, quando o senhor fala assim nos vídeos, aí o senhor me tira do bolso um ar-condicionado e dá de presente, podendo o senhor ter mandado arrumar seus dentes. Seu Carlos, pelo amor de Deus, não me decepcione não, se venda não, se vender por causa de escrito, criatura, se vender por causa de escrito, faça vídeo bom, faça vídeos, vídeos que as pessoas gostem de ver. Agora você dá presente caro para a pousada da Silene, com aquela cara, ai, muito obrigado, que Deus do céu, o que? A mulher não tem capacidade nem de botar hóspede bom, porque quem vai lá, é só são pessoas. inclusive tem um que eu adoro ele, adoro, de coração, essa semana eu ainda falei com ele, viu? Aí ele já, ai, como é que é teu, ai, tu tem canal, atrás de, 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 de escrito para canal, quando a gente é bom, a gente já nasce feito, rapaz, vai fazer quatro anos, quatro anos que eu estou com este canal, faz a hora que eu peleio para chegar nos 30 mil, rapaz. E olha que eu procuro fazer vídeo de tudo quanto é jeito, viu? Mas, agora, eu me socar na rainha Isabel, para querer, para achar que os inscritos de Gobel, de Silene, de Simão, vão tudo vir para mim, porque eu estou socada na casa deles. Isso aí é uma ilusão muito grande. Seu Carlos, não me queira mal não, viu? Bora logo ali. Não me queira mal não. Mas, quando o senhor pensar em dar um, o senhor até me prometeu numa live também, né? Um ar-condicionado, não me dê não, meu filho. Vá arrumar seus dentes, né? Vá num dentista, arrume, porque o espelho da gente é o cabelo e os dentes. Se você tiver com o cabelo sujo, uns dentes mal arrumados, rapaz do céu, é só para a gente se espantar. E é isso aí. Eu, se eu fosse dona Laide, né? Se eu, ó, dona Laide, sem, sem muita, é, sem, sem blé, blé, blé. Se eu fosse a senhora, arrumava suas trouxinhas, ia para o rumo de casa. Porque tem muita gente que lhe apoia, mas tem muita gente que acha muito feio isso que a senhora está fazendo. Se socar, querer se socar de tudo quanto é jeito, numa família, a senhora quer o quê? Né? Porque a Cilindra, a senhora já viu que a amizade dela é com a Rosinha, o negócio dela é a Rosinha. Ainda ontem, a Cilindra estava lá, ajudando a Rosinha a, 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 a limpar lá o terreiro dela, limpar a frente, e a Rosinha só dando gargalhadas. Aquelas gargalhadas, é para mim e para a senhora. Para mim, porque eu, eu vejo as cagadas que faz e para a senhora, porque, para fazer ciúme. Pense, pense, se eu tiver errado, a senhora pode dizer. Mas é bem assim, tá bom? É isso aí, né? Aí eu fui lá no, no Playpix, gente, Playpix, Playpix hoje, disse que ia fazer um, um almoço muito bom, que foi para a feira comprar a buchada de bode, para a Lucrécia fazer. Daqui a pouco, a Lucrécia liga para ele e diz que, que venha logo para casa, porque eu estou passando mal. Lucrecinha, masceu com muita dor de cabeça e disse que vomitando. Mas sabe o que que é? Lucrécia. Você sabe por que que Lucrecinha começou a enjoar? Foi só de pensar e sentir o cheiro da carne de bode. Eu tenho certeza. Rapaz do céu, olha, eu vou ser dois. Compre uma galinhazinha, parte no meio, tempera, assa na brasa para vocês dois, né? É uma chuletinha que vocês chamam aí de, ah, eu não sei como é que vocês chamam aí, chuleta, aquela chuletinha que tem o osso, sabe? Faz ali para vocês dois. Agora, comprar carne de bode, para comer um dia de domingo, me poupe. Faz um galetinho, uma maionese, bem gostosa, uma massa, quer dizer, macarrão bem gostoso, bem saboroso, com aquele molho, não macarrão seco. Você só sabe fazer macarrão seco, toca ali colorau. Um macarrão gostoso, com molho, assim, aquele molho bem bom, com bastante queijo por cima. Agora, inventar um casalzinho, novinho, bonitinho, cheirãozinho, né? Pois é muito bem. Inventar de fazer carne de bode. Ave Maria. Van Van. Van Van, aguardem os próximos capítulos. Van Van foi para Palmeiras, foi para Palmeiras, fazer a feira dela. Esse vídeo da feira vai durar três ou quatro vídeos. É o primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio. Vai ser outro livro. Porque antes dela ir para o Avante, ela foi no mercado, foi comprar verduras, carne, depois passou nas lojas americanas, porque disse que quer comprar uma piscina de plástico. Deixa eu ver o quê. Mas, inclusive, ela mostrou uma piscina de plástico lá, mil litros, por quase 400 reais. Está muito caro. Aqui é 199. E está diminuindo o preço. Pô, muito bem. Aí, né, meu filho, aí disse que de lá ela vai para o tal do Avante. Olha, aguarde. Hoje, ela mostrou, vai mostrar a feira, vai mostrar a loja americana, né? Aí, depois vai comer. Aí, depois, ela vai mostrar, ela lá fazendo as compras no Avante. Isso aí vai durar uns dois vídeos. Depois, ela vai mostrar a viagem de volta. No quarto episódio, que ela vai mostrar as compras e o valor. É bem assim. Vai ser bem assim. Presta atenção, escreve para não dizer que eu estou falando errado, né? Arnaldo Colatino. Arnaldo Colatino, né, está vendendo uma casa ainda por terminar. Levantou as paredes, botou um teado, agora quer vender a casa por 45 mil reais. Pense, né? Ele disse que é uma rua maravilhosa. se você ver a rua, aquilo dali, no dia de chuva, ninguém entra e ninguém sai. É desse jeito. Ninguém entra e ninguém sai. Tá? Né? Diz que a casa tem 6 de largura e 15 de comprimento. Agora, me diga uma coisa. Para o Nael botar qualquer namorada lá, porque toda a vida ele vai arrumar essas namoradas, né? Daqui a pouco ele embucha essa aí, essa pare, e aí ele já bota fora e já pega outra, e é bem assim. E não digo que é bem mentira, porque é desse jeito. Já tem um lá, né? É, pô, muito bem. Aí diz que o Nael não quer morar na rainha, quer morar no sítio. Pense. Quer morar no sítio, quer construir a casa dele. Já preparem o Pix, porque vai sair o Pix, né? Vai sair o Pix, sim. Põe muito bem. O que é mais? Lucinha Rocha. Coitada da Lucinha Rocha. Gente, olha, não foi por aviso. Vocês que são brilhantes e vocês que não são brilhantes, vocês são minhas provas vivas. Eu disse muitas vezes, aquilo ali não vale a pena pagar 100 mil reais. Lucinha, tu tá dando um tiro no pé, pois a mulher agora vai ter que botar abaixo a tal da pousada, porque está sendo hospedado lá. Cupim, barata, escorpião, que essas cobra. Pense. os cupim, já estão na área da casa da sede, que é a casa grande. Já estão lá. Olha, gente do céu, foi a maior cagada que a Lucinha fez na vida dela. Por que que ela não pegou estes 100 mil reais que ela deu naquela chácara e não fez uma casa boa naquele terreno dela? Me conte, minha gente. Ó, Lucinha, tenho muita pena de ti. Olha, mas quem é burro, minha filha, tem aqui pra chitar. Olha, tu vai, tu já deve estar arrependida, tu jamais, tu vai chegar nas tuas câmeras e vai dizer isso aí. mas eu tenho certeza, Lucinha, que se tu ainda não tá arrependida, tu tá começando e quando tu te arrepender mesmo, a primeira pessoa que vai vir na tua cabeça vai ser quem? Madu Prado. Pei que Madu Prado avisou. Tá aí, tá aí, ó, qual é o resultado desta culpinha zaiada toda? Aquela sujeira que o rapaz, o trabalhador deixou, o dono de chacra, porque essa mesma imundícia, essa mesma porcaria vai ter tudo na outra chacra. Quando a outra chacra tiver lotada de lixo, tiver lotada de bicho, pessoal, entro, aí ele vai querer vender de novo. Não sei se vai conseguir. É como eu disse ontem, aquele terreno ali é redondo pra tudo quanto é lá. E é isso aí, minha gente. Hoje é domingo, já todo mundo já um sopa, o meu véi tá ali deitadinho no quartinho assistindo já os programinhas ele, se não já tiver dormindo, né, eu vou me ajeitar e vou dar, vou dar uma bandinha, vou sabe aonde? Depois eu conto, tá bom? Cheiro, não esqueçam de ir na Lindaura e o Portuga. E também não deixem de dizer que foi por Madu Prado. Beijo, minha gente, não deixem de deixar seu like aí. Ah, e você, você quer ser divulgado também? Quer ser divulgado por Maduzinha? Então tá, entre em contato comigo no meu Instagram, madu2718, madu2718. Vai ser bom pra mim e muito melhor pra você, tá bom? Beijo, minha gente, fui, tchau!